O Edifício dos Passos do Conselho de Alcanena celebrou no passado dia 16 de junho o seu 70º aniversário. A ocasião foi celebrada com uma sessão comemorativa no Salão Nobre do Edifício, inauguração de uma exposição no átrio da Câmara Municipal e um concerto do tenor Felipe de Moura e a soprano convidada Eduarda Soeiro, que decorreu na Praça 8 de Maio. A sessão comemorativa contou com a presença de várias entidades do Conselho e com as intervenções de Vicente Batalha, Coordenador Cultural de Alcanena, Jorge Gabriel Henriques, Professor e Orador Convidado, e Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara Municipal de Alcanena. Perante uma sala cheia, Vicente Batalha iniciou a sessão com um breve enquadramento do aniversário do edifício. Surgiu-me esta data, e porquê? Porque eu acho que todas as casas têm uma história. A nossa casa, a casa dos nossos avós, e aquela casa onde nós passamos muito tempo da nossa vida, havia uma antiga funcionária que já me dizia, eu já tenho 35 anos desde 70, portanto já tenho metade vividos aqui, e é importante que quem vive aqui sinta o que é esta casa, sinta a sua história, porque nasceu, como nasceu, no fundo a repetição, noutro contexto, dos mesmos processos que passam pela Câmara hoje para construir, seja o que for, as mesmas dificuldades, a falta de dinheiro, os empreiteiros que abrem a valência, tudo isso aconteceu na história desta casa. E por isso foi a razão principal, porque estamos aqui para comemorar os 70 anos deste edifício, os passos do Conselho. Jorge Gabriel Henriques, que já tinha escrito um livro sobre a história de Alcanena, foi mais uma vez convidado pelo município para apresentar a história do edifício dos passos do Conselho. Eu já fui falando de algumas coisas que aqui estão, nesta breve cronologia, como estava a dizer, portanto o empréstimo não é aceito, não é autorizado que se requeira à Caixa Geral de Depósitos o empréstimo de 500 contos, para conclusão da obra, depois é requerido a dizer, nós desistimos da água, não foi assim, mas pronto, não vamos orçamentar para o ano seguinte as obras da água, vamos optar pela Câmara Municipal. E ainda teve, Zara, eu penso que aqui foi a influência de Jaquias Ramos Vieira, junto do Ministro, porque o parecer técnico do Ministério das Finanças é, sim, senhores, pronto, nós aprovamos, mas fica a aguardar a oportunidade para quando houver dinheiro. E depois é conseguido desbloquear essa autorização mais tarde pelo próprio Ministro, quando manda também aquela proposta das alterações que eu disse. Vai andar entre a Direção-Geral de Finanças e a Câmara Municipal toda esta regulamentação? Em encerrar a sessão, Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, referiu que estas iniciativas de autarquia visam compilar o conhecimento sobre Alcanena para que a sua história não caia no esquecimento no futuro. A presença do Sr. Joaquim Pereira Henrique, que é sempre um homem que traz sempre consigo a maior história, talvez, de todos nós, todos aqueles que ainda são vivos, será aquele que mais história tem sobre o Conselho de Alcanena. E, efetivamente, alguma dessa história já passou ao seu filho, com certeza, e, através destas sessões, é possível também passar algum do conhecimento que existe sobre, neste caso, o edifício dos espaços do Conselho e também, como já aconteceu com a edição deste livro que a Câmara assumiu e, através de uma prestação de serviços que efetuou ao professor Jorge Gabriel, realmente comprou a pesquisa que ele efetivamente fez e editou este livro, Alcanena, Organização e Ação Política. Ora, são atitudes que a Câmara Municipal de Alcanena tem, quer com este exemplo, quer com outros que têm editado, de procurar organizar, compilar e perpetuar o conhecimento que existe para que, realmente, os que venham mais tarde possam encontrar fontes, aquelas fontes que, hoje, nós temos dificuldade em encontrar do passado. A Câmara Municipal de Alcanena 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 A Câmara Municipal de Alcanena